Brasília! Oi, gente! Não, não tô fazendo drama, não Tudo que eu sofro é de verdade Aqui dentro mora um coração Nunca foi pecado ter saudade Foi mal aí, se eu não senti chamar de ex É que a fila travou na sua vez Não tô implorando pra você voltar pra mim Mas se quiser vir Tem muita coisa Tem muita coisa sua nesse guarda-roupa Não quero jogar fora e começar do zero Meu gringo, ainda te amo Meu gringo, ainda te quero Foi mal aí, se eu não senti chamar de ex É que a fila travou na sua vez Não tô implorando pra você voltar pra mim Mas se quiser vir Tem muita coisa sua nesse guarda-roupa Não quero jogar fora e começar do zero Meu gringo, ainda te amo Meu gringo, ainda te quero Tem muita coisa sua nesse guarda-roupa Não quero jogar fora e começar do zero Meu gringo, ainda te amo O negócio é o seguinte, Brasília O negócio é o seguinte, Brasília Nós já cantamos Agora é vocês, mãozinha lá em cima Tem muita coisa sua nesse guarda-roupa Não quero jogar fora e começar do zero Meu gringo, ainda te amo Meu gringo, ainda te quero Eu tô implorando Eu tô implorando O embroidery vai ser lá no lado Após a nossa linha Eu tô implorando 就 oado Eu tô implorando Nós já cantamos